O que é que eu peguei em tudo? Mostra. Preparado? Ó, você tem que tirar lá, hein? Vai. Você quer pão? É. Tem que botar tudo certinho, tá? Vai. Vamos descer pra cá, certo? Vai. Vai. Vai, vai. Passa aqui. Passou, vai, vai. Passou, vai. Caralho. Tem uma roupa custou? Hum, eu acerta aqui, ó. Tá aqui, tá bom, filho. Tá lá, tá aqui no resto. Vem, velho. Vai lá, seu pelo. Não tem. Não tem. Tem não tá puro, né, né, cara? Porque se esfriu sem passar, ó. É, não fazia, não, filho. Qualquer hora, de cara limpo, assim... Tá, 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 tá. Tô, tchau. Tô, tchau. Tô, tchau, tchau. Tchau, tchau.